Mãe, eu quero ir-me embora. A vida não é nada daquilo que disseste quando os meus seios começaram a crescer. O amor foi tão parco, a solidão tão grande. Murcharam tão depressa as rosas que me deram. Se é que me deram flores, já não tenho a certeza. Mas tu deves lembrar-te, porque disseste que isso ia acontecer. Mãe, eu quero ir-me embora. Os meus sonhos estão cheios de pedras e de terra. E quando fecho os olhos, só vejo uns olhos parados no meu rosto e nada mais que a escuridão por cima. Ainda por cima, matei todos os sonhos que tiveste para mim. Tenho a casa vazia. Deitei-me com mais homens do que aqueles que amei. E o que amei de verdade nunca acordou comigo. Mãe, eu quero ir-me embora. Nenhum sorriso abre caminho no meu rosto e os beijos azedam na minha boca. Tu sabes que não gosto de deixar-te sozinha. Mas desta vez não chames pelo meu nome. Não me peças que fique. As lágrimas impedem-me de caminhar e eu tenho de ir-me embora. Tu sabes. A tinta com que escrevo é o sangue de uma ferida que se foi encostando ao meu peito como uma cama se afeiçoa a um corpo que vai vendo crescer. Mãe, eu vou-me embora. Esperei a vida inteira por quem nunca me amou e perdi tudo até o medo de morrer. A esta hora as ruas estão desertas e as janelas convidam à viagem. Para ficar bastava-me uma voz que me chamasse. Mas essa voz tu sabes não é a tua. A última canção sobre o meu corpo já foi há muito tempo. E desde então os dias foram sempre tão compridos e o amor tão par e a solidão tão grande e as rosas que disseste que um dia chegariam viram já amanhã. Mas desta vez tu sabes não as verás no chão. Amém.